Vamos alongar um pouquinho? Nossa, é tão importante para o nosso corpo, um alongamento. Ainda mais esse, consciente. Já ouviu falar no alongamento consciente? Vamos aprender junto comigo? Com a Sheila Dionísio. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? A turma toda pronta aqui? Tudo magrinho? Nossa, a dificuldade física, né? É bom, é bom. É bom. Fala pra gente da importância do alongamento. Tem muita gente que faz musculação, a gente vive nessa vida agitada. Mas esquece, fala, não, só vou fazer a musculação e vou sair. É uma agressão para o nosso corpo, não é? Me fala da importância e por que a pessoa que não faz, o que acontece se ela não faz o alongamento? O alongamento tem inúmeros benefícios, né? Dentre eles, melhora a postura e evitar algum tipo de lesão. Prevenir lesão, até mesmo minimizar algumas dores que a pessoa tem devido a alguma lesão. Então, por exemplo, a pessoa tem lá dor no joelho porque ela tem a patologia tipo uma condomalácia patelar. Se ela tem a musculatura alongada, então tem uma simetria nessa musculatura, então essa dor, ela pode ser que ela ainda fique lá, mas ela não fica tão intensa como seria se não fosse o músculo alongado. Tá, então alongamento ajuda a recuperar. Também, também ajuda a recuperar, assim, de exercício muito intenso, de algum tipo de lesão, algum tipo de cirurgia. Então tem vários benefícios, né? Esse alongamento consciente é uma mistura ou não é só a consciência mesmo de cada parte que você tá alongando? Conta pra gente que a gente tá curioso. Tá, sim. O alongamento consciente é igual e ao mesmo tempo muito diferente do tradicional, tá? Porque além de nós nos preocuparmos em alongar a musculatura mais importante, a gente se preocupa com o corpo inteiro. E alinhar o corpo, em respirar, em relaxar. Então, além da gente alongar determinada musculatura, a gente fortalece a outra. Um exemplo, quando a gente vai alongar a perna, geralmente o pessoal vai lá e fica puxando a perna, faz força no braço, faz força no ombro. Se mata e machuca. Isso, vai, vai, alongar a perna, vai. Só que vai sair com uma mega dor no ombro, no pescoço, né? Então, a gente pensa na parte consciente, então, além de alongar, fortalece a parte da frente da perna, relaxa o corpo. Então, tem vários outros benefícios. É uma mistura de yoga com pilates, é uma conscientização. Isso, então, assim, na verdade, tem uma ramificação do método pilates, né? Ah, entendi. Ah, eu quero ver como funciona. Vocês mostram pra gente? Então, quero só ver. Vamos lá. Manda ver. Bom, então, você que tá aí em casa, eu sugiro que você faça junto com a gente. Nós vamos começar sentados. Você pode sentar no seu colchão, aí na sala ou no chão, tá? Então, é o seguinte, a aula vai ser dividida em três partes. E o foco principal são os membros inferiores. Só que nós vamos alongar também a coluna e um pouquinho da parte superior, tudo bem? Então, vamos começar? Começamos com os pés no chão. Eu vou virar pra visualizar a postura, tá? Mas vocês podem continuar assim. Coloca as mãos atrás das suas pernas. Olha lá pra frente, cresce a coluna. A gente vai tentar deixar o ossinho do quadril bem apoiado no chão, que são nossos isquios. E a coluna crescendo, como se fosse encostar o topo da cabeça lá no teto. As mãos estão lá atrás, eu estou puxando o ar agora. Solta e arredonda. Olha lá pro seu umbigo. Pensa em fazer um C na coluna. Agora, puxa o ar e cresce, ó. Joga o quadril lá pra trás, peito pra frente e a cabeça pra trás. Deixa os lábios entreabertos. Volta, arredonda. Vamos fazer umas quatro vezes nessa sequência. Sustenta um pouquinho na posição, puxa o ar, solta e cresce. Monta a coluna, joga o bumbum lá pra trás. Solta a cabeça pra trás e lábios entreabertos. Respira, solta e arredonda. Pode arredondar. Então, esse exercício, nós estamos dando mobilidade pra coluna, certo? O foco principal é alongar toda a sua coluna, toda a extensão da coluna. Pode fazer só mais uma vez, voltando. Aí, bem tranquilo, né? Muito bem. Vamos mudar a posição dos pés agora. Deixa os pés em plano, tá? Se ficar desconfortável ou difícil de ficar nessa posição, pode cruzar as pernas. Sem problema nenhum, tá bom? O importante é deixar o ossinho do quadril no chão, os iscos no chão. Crescendo a coluna, eu vou colocar minha mão direita no joelho esquerdo. E vou virar minha coluna, pensando em girar o peito. Olhando lá longe, olha lá longe. O ombro fica baixo, sem deixar o joelho subir, sempre crescendo. Volta. Toma cuidado, mançada, em casa, pra não subir o joelho, tá? Essa mão fica aqui pra empurrar o joelho e pra te dar um controle maior. Cresce, olha lá atrás. Topo da cabeça pro topo. Voltou. Coloque agora as mãos do ladinho do seu quadril, na mesma linha, Toma cuidado pra não jogar pra trás. Subi o braço direito e vem flexionando a coluna lateralmente. Isso. Solta o pescoço. Deixa o braço de baixo soltinho, relaxado. A mão de cima, ó, vai crescendo, pegando o teto. E vem devagarzinho pro lado, ó. Sente alongar bem gostoso a lateral do corpo. Imaginando que tem um fiozinho puxando o seu quadril pro teto. Aí, retorne. E aí, tudo do outro lado agora. Puxa o ar, solta e vem do outro lado. Estica bem o braço. Toma cuidado, ó, pra não subir o ombro. Deixa o seu ombro baixinho, relaxado. E crepe, crepe. Voltei. Muito bem. Então, a coluna a gente já soltou. Já fez a flexão, já fez a torção e a flexão lateral. Vamos pros membros superiores agora. Entelaça os dedos. E arredonda a coluna. Imagina que abraça o tronco de uma árvore. Isso. Sinta alongar as costas. Puxa o ar, solta, cresce. Abra o peito agora, ó. Joga o peito lá pra frente. Imagina que segura uma caneta. Isso. Aperta bem as costas. Então, esse exercício, além de alongar o peitoral, a gente tá fortalecendo as costas também. Vamos fazer mais uma vez no interior? Então, arredonda a coluna. Olha pro umbigo. A gente pode fazer mais ou menos umas oito repetições de cada exercício. Volta. Ou você pode optar por fazer paradinho. Entra numa posição e fica mais ou menos um minuto nele, tá? E aí, tudo bem? Vocês estão sérios, hein? Nossa. Pode sorrir, não pode? Isso. Assim fica melhor. Voltou. Então, muito bem. Ó. Então, coluna alongadinha, certo? Superior também. Agora, vamos pras pernas. Estiquem as pernas lá na frente. Agora, aqui nós temos muitas informações, tá? Antes de fazer aquele exercício que tradicionalmente, o que a gente costuma fazer. Soltar a coluna, desce e puxa o pé. Ah. Essa é a última coisa que nós vamos fazer. Primeiro, crescer a coluna, ó. O topo da minha cabeça quer tocar lá no teto. Lá no teto. Eu jogo meu bumbum lá pra trás e faço os meus músculos, que geralmente são preguiçosos, e eu obrigo eles a fazerem força e trabalhar. Pra manter a minha postura alinhada. Estica a perna, fazendo uma mega força aqui na coxa. Pra quem faz musculação, trabalha aquele mesmo musculatura que faz a cadeira extensora, sabe? A bríceps. Então, contrai bem, ó. Deixa o músculo bem firme. Faz força na frente da perna, que é o tibial anterior. E puxa a pontinha do pé pra você. Então, a ideia é você mandar a pontinha do seu pé pra uma direção e o quadril pra outra. E o topo da cabeça pro teto. Olha quanta coisa, né? Já sempre alongar atrás da perna? Sim ou não? Sim, né? Agora desça, ó. Suavemente. Desce. Lembra que a última coisa que nós faremos é pegar no pé. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Veja onde sua mão alcança. E vamos demarcar esse local. Vamos fazer agora o movimento dinâmico, certo? Cresce a coluna, puxando o ar lá no pé. Lá no pé. Cresce. Estica bem os braços. Abre bem. Sobe, sobe. Encheu o pulmão de ar? Agora desce. Mergulha. Fica. Não pega no pé. Pega essa mão lá no chão. Joga o bumbum lá pra trás. Agora você vai empurrar alguma coisa com a parte de trás do seu joelho. E vai sustentar. Faz aquela força na frente da coxa também, lembra? Vamos fazer dinâmico. Mais três vezes. Subiu, montando a coluna, crescendo. Puxa o ar lá em cima, bem gostoso. Enche com mão de ar. E desce. Joga o quadril pra trás. Veja como sua mão foi mais longe agora. Então a ideia principal é alongar toda a cadeia posterior do corpo. Panturrilha, coxa, costas. Eu alongo meu pescoço e eu fortaleço na frente da minha perna. Vamos fazer mais duas vezes. Inspira, volta. Monta a coluna, cresce. Expira e dance. Lembra de cada um sempre trabalhar dentro do seu limite. Não precisa ter pressa. Sobe. Vamos fazer mais uma vez. Lembra de montar, ó. Cresce. Inspira e enche com mão de ar. Pega o ar lá em cima. Toma cuidado, moçada, pra não subir o ombro. Solta e desce. Desce, desce, desce. E sustenta. Solta a cabeça. E subiu. Ufa! Agora se você tá fazendo em casa, fala a verdade. Vai dar uma pensadinha, né? Sua nota que a frequência sobe. Agora abre as duas pernas. Vamos alongar agora a parte de dentro das coxas, né? Usar adutores. Perna bem esticadinha, a pontinha do pé lá pro teto. Desça o tronco e coloca a mão onde você alcançar. Agora nós vamos fazer tipo uma mágica. Apoia a mão no chão. Joga o seu quadril lá pra trás. Bem pra trás. Isso. Ombro baixinho. Então tem que prometer pra mim agora, em caso, ó, que a sua mão não vai recuar nem um milímetro. Colocou, não pode mais voltar. Puxa o ar. Puxa o ar comigo. Solta e relaxa, levando seus cotovelos pro chão. Joga o seu bumbum lá pra trás. Ah, isso dói, viu? Eu sei. Agora faz assim, ó. Caminha um pouquinho mais pra frente pra mim. Enquanto você conseguir. Se aqui for o seu limite, não tem problema. Lembra de trabalhar dentro do seu limite. Caminha mais pra frente. Solta o pescoço. Puxa o ar. Solta e tenta dobrar de novo o cotovelo. Soltando o pescoço. Continua aí, gente. Dobrou o cotovelo? Estica mais o braço lá na frente e dá aquela caminhada grande lá pra frente. Nossa, olha só como já evoluiu bastante, né? Puxa o ar. Solta e flexiona o cotovelo. Suave. Experimenta fazer em casa que vai notar como vai evoluir. Isso. Foi. Agora sobe um pouquinho mais a mão. Caminha mais pra frente. Estica. Fazer só mais uma vez. Inspira. Solta. Então, se você for uma sequência de alongamento dinâmico também, a gente trabalha bastante a respiração, né? Bastante controle corporal. Então, vai subindo. Desenrolando a coluna. Ufa. Doeu um pouquinho? Mais uma vez esse? Não, né? Vou mudar, né? Então, faz assim, ó. Dobra a perna direita e cruza a perna direita sobre a esquerda, cara. A gente cruza. Abraça a sua perna. Agora aqui a gente tem um monte de informação antes de fazer só o exercício. Eu abraço a perna colando o meu joelho no peito. Colei o joelho no peito? Cresce a coluna. Lembra que a coluna é a base que sustenta o nosso corpo, né? Cresceu. Pontinha do pé pra cima. Peito aberto. Joga lá pra trás. E observa onde tá alongando. O glúteo, certo? Abre mais o peito. Estica o braço na frente como se fosse pegar algo lá longe. Estica grande. Puxa o ar. Solta e vai abrindo o braço. Abre. Acompanha a sua mão com o olhar. Abre mais. Vai lá longe, ó. Baixa o ombro agora pra mim. Faça uma força consciente nas costas. E vai mais longe, mais longe. Sinta alongando as suas costas, né? Alongando o peito. Alonga o glúteo. E fortalece também as costas. A gente alonga os músculos que envolvem as vértebras, os multíferos. Puxa. Voltamos. Muito bem, ó. Agora essa perna vai lá pra trás fazendo a letra Z. Cruza da frente também, fazendo a letra Z. Abre o peito. Coloca a mão esquerda no chão. Na linha do quadril. Vai descendo, ó. Empurrando o quadril pra baixo. Puxa o seu pé direito. E vai jogando o seu quadril lá pra trás. Isso. Toma cuidado, que aqui geralmente o seu ombro sobe. Então deixa o ombro baixinho, relaxa. E vai jogando o joelho lá pra trás. Se quiser, pode apanhar o cotovelo no chão. Desde que não suba o ombro. Deixa o ombro baixo, crescendo. Joga mais pra trás. E sinta alongando toda a parte da frente do seu corpo. Alonga o seu pé. Alonga a sua perna, a coxa, o peito e o abdômen. Aí. Pode voltar um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Sim? Vamos mudar de posição agora? Em casa você pode fazer do outro lado também. Aqui a gente vai fazer outro exercício. Fica agora na posição quatro apoios. Posição quatro apoios. Ombro baixinho, longe das orelhas. Senta um pouquinho nos calcanhares. Estica os braços lá na frente. Isso. Fica na posição. Tenta levar o topo da sua cabeça lá pro chão. Deixa o corpo bem soltinho. Sobe desenrolando a coluna. Estão prontos para o principal? Isso agora é meio sofrido, viu? Então vamos lá, né? Bom, mantém lá a mão no chão. Vai puxar o joelho lá na frente. Baixa o joelho entre as suas mãos. Estica a perna lá atrás. Se não dá pra fazer assim, ó, eu volto na posição de Z. E fico na posição menos intensa, como a Renatinha tá mostrando. Agora, se puder, estica bem a perna. Abre o peito e cresce a coluna, ó. Cresce. Nesse exercício, eu vou alongar o glúteo. Eu vou alongar o adutor. Alongo a coxa. Tenta virar o quadril lá pra baixo. Vem pra baixo. Devagarzinho, ó. Puxa o ar. Solta e vai levando os cotovelos pro chão. Relaxando o seu pescoço. Se tiver difícil, eu vou manter nessa posição. Agora, se tiver fácil, eu estico os braços lá na frente. Estica. Isso é cada um a sua opção. Informação bem importante aqui, moçada, ó. Nesse exercício, o quadril tende a subir. Então eu tento manter o meu quadril lá embaixo. Virar bem pro chão. E vou sentindo alongar bem a parte da frente da minha coxa também. Isso. Tem como dificultar um pouquinho mais esse? Tem ou não? Tem, claro. Sobe um pouquinho mais o tronco. Sobe. Agora nós vamos fazer uma torção na coluna. Vai descer. E a mão oposta da perna, ó. Eu vou colocar no espaço aqui aí. Perna e o corpo. E solta. Ufa. Se não der, pode continuar no anterior, certo? Agora, se conseguir, pode continuar lá. Leva a sua orelha pro chão. Pensa na sua coluna. Completo, ó. Começando aqui embaixo e finalizando em cima. Despenca todo o corpo e relaxa. Se não der pra ir muito, vai no seu ritmo. Só. Aí. Essa posição eu consigo brincar com eles e falar. Quando a gente vai com insônia em casa, entra nessa posição que vai dormir. Porque não vai conseguir sair mais, aí vai e dorme, né? Pra voltar, nós devemos voltar da mesma forma que nós chegamos até ela. Primeiro volta os braços. Depois sobe a coluna. Mão no chão. Passa um pouquinho de força no braço. E subo. Senta lá nos calcanhares. A gente consegue fazer mais um? Dá tempo ainda? Fazer mais um, então? Muito bem. Agora, faça em casa com muito cuidado. Coloca o seu pé lá na frente. Puxa o pé à frente. Puxou o pé na frente? Puxa o pé. Solta o quadril na frente. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado pra não fazer força na articulação do joelho. Tá? Então, solta na frente. Até você sentir que o quadríceps dessa coxa na frente alonga. Se assim já tá difícil pra você, a gente vai manter. Só crescendo a coluna e vai se sustentar na posição. Tá? Agora, se tiver fácil, eu vou projetar o meu tronco à frente. Só que eu não vou ficar apoiado no braço. Eu vou relaxar o braço e tentar descansar as minhas mãos nos pés. Certo aí? Solta a cabeça. Solta. E relaxa. Então, pode ficar mais ou menos um minuto nessa posição. A gente já vai mudar pra passar outras opções, tá? Vai virar a pontinha do pé pra fora. E vai continuar forçando o quadril pra frente. Ai, aqui já tá difícil? Sustenta. Tá fácil? Desce o tronco. Ah, ficou fácil ainda? Então, você vai tentar projetar o seu cotovelo lá no chão. Tem que ser o cotovelo do mesmo lado da perna. Não pode ser o oposto. Então, a gente solta o peso. Solta e sustenta na posição. Se não der pra descer muito, não tem problema. Vai fazer o seguinte quando ele tá na posição. Vai acionar o glúteo e vai forçar o joelho lá pra fora. Ai, ai, ai. Alongando dentro da coxa. Alongando a parte da frente. Fica um minuto também aí em casa, tá? Fazer o último. Último, tá? Pode ir voltando. Bonitinho. Voltou. E agora, vamos lá? Pontinha do pé lá pra cima. Então, é o seguinte, pessoal. Lembra que cada um tem um limite, né? A gente tem que respeitar nossos limites. Muitas pessoas, por serem mais encurtadas, aqui já sentem alongar muito atrás da perna. Então, eu vou ficar aqui bonitinho e fazer mais nada. Se tiver fácil, eu vou devagarzinho, ó, deslizando lá pra frente. E desliza. E desliza. Desliza. Ah, tô com medo de cair. Eu coloco a mão no chão e fico sustento, certo? Agora, se você já tem anos de praia, pode ir deslizando, deslizando, deslizando. Até chegar no seu máximo. Chegou, parou. Chegou, parou. Certo? Dá um pouquinho mais. Puxa o ar. Solta e desce o quanto puder. Chegou no seu máximo, tá fácil? Aí você desce o tronco. Tá bom, Jufru, né? Volta devagarzinho. São muitos anos de praia, né? Então, isso que é importante. Então, além da gente alongar o corpo, nota que tudo fortalece também. A frequência cardíaca tem alteração. Então, se a gente faz isso com frequencímetro, nota que o coração bate um pouquinho mais rápido. Então, tem alteração completa aí. Além de fortalecer o corpo também. Deixa eu ficar mais pra cá pra mostrar pra todo mundo. Deixa eu falar o nome dos alunos. Deixa eu falar que mudaram os alunos. Não, mudar, então é melhor você falar. Que bom é melhor porque aí eu não erro. Eu sou feliz em errar o nome. Não, acontece. Fala pra mim o nome, doutora. Então, aqui é a Rosene, que ela já sempre vem com a gente. Já tá quase abrindo os pacates. Tá quase lá. A Renatinha. Renatinha. Oi. E o Ronaldinho. O Ronaldinho. Nossa, eu vi a hora que ela colocou o joelho dele pra fora. Eu falei, hum, nesse último exercício aqui. Nossa Senhora. E é ótimo. Quanto tempo dura uma aula normalmente? Uns 40 minutos? Então, tudo depende da disponibilidade de cada um, tá? A gente consegue fazer uma ótima sessão de alongamento com 15 minutos. Ah, 15 minutos? 15 minutos. Se a pessoa tiver mais tempo, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. Na verdade, o treinamento de flexibilidade, que é isso que a gente tá fazendo, tem a mesma regra no treinamento pra resistência de força, de musculação. Ah, legal. Então, a gente não tem, tipo, ah, se você tem 1 hora, você treina 1 hora. Se você tem 15 minutos, você treina 15 minutos. Tudo de acordo com a disponibilidade e necessidade. Ah, esses 15 minutos é um pouquinho mais intenso ou não? Não tem nada. Depende de cada um. É, depende. Se a pessoa é muito encurtadinha, a gente só faz o movimento de soltura articular, que já vai ajudar. E pra quem que é muito encurtado, que a gente vê, tem muitas pessoas que são, não conseguem, principalmente esse movimento que eu nem vou tentar, por isso que eu nem risquei, que você vai colocar as mãos lá no pezinho, né, que eu tento colocar, eu chego na metade. Uma pessoa assim, como eu, que não tem flexibilidade mais, perdeu durante o tempo, depois de quanto tempo fazendo alongamento, quantas vezes na semana eu consigo ter um bom resultado? Infelizmente, eu não tenho a resposta correta pra você, tá? Porque além da questão de treino, depende muito também do futuro genético. Ah, tem isso também. Então, geralmente as mulheres, elas têm mais possibilidade de alongar melhor, tá? O que não acontece, às vezes, com algumas, entendeu? Então, às vezes, um mês você nota que tá diferente, outro eu já não. Então, depende de uma série de fatores. Ah, baguei. Não, mas calma, a gente tem que tentar. Vou te dar um exemplo. Devagarinho. Antes eu não gostava de fazer nada de alongamento, nada. Eu gostava só de fazer musculação e tal. Pra eu colocar a mão no joelho, era muito sofrido, demorava muito. Aí comecei a trabalhar com outros tipos de atividade, comecei a estudar e observar os benefícios da atividade, treinei, treinei, treinei. E aí? E aí, agora, estou alongando. O meu cartão todo aqui, deixa eu agradecer a vocês todos, muito obrigada. O site é www.topswing.com.br e o e-mail é sheila.personal.hotmail.com.br. Sheila.personal.hotmail.com. Menina, você se fez bem pra ela, vai fazer bem pra gente também, não é? Me dá um beijo. Obrigada. Obrigada pela aula. A próxima vez eu faço com você. Isso mesmo, a próxima vez você será a nossa aluna. Vai ser vexame, porque não estou alongando nada, mas com o tempo a gente melhora. A gente dá um jeitinho. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Até mais.